Durante o ano, o movimento das ruas do Porto Seco costuma ser calmo, com exceção do momento em que a festividade de carnaval se aproxima. Nessa época, outros tipos de som preenchem a região do bairro Rubemberta, na zona norte de Porto Alegre. A previsão de conclusão das instalações para o carnaval de 2023 está prevista para o dia 1º de março. A vistoria dos bombeiros no dia 2, no dia 3, algum ajuste que vier a ser feito, vai ser usado no dia 3 para fazer isso. As obras estão em torno de 60% concluídas. As agremiações se encontram nos últimos ajustes para a folia um pouco fora de época. O carnaval já passou, mas em Porto Alegre, as escolas de samba ainda não entraram na passarela, que não está pronta. O complexo cultural do Porto Seco, inaugurado há quase 20 anos, segue sem uma estrutura definitiva. Isso é um sonho que o nosso sentimento aqui está próximo a realizar, pelo projeto de lei que entrou na Câmara de Vereadores, com a venda dos terrenos, então, do entorno do complexo, que são terrenos que são vazios, esse recurso, então, será destinado à construção da pista. Acho que aí é o sonho realizado. A estrutura está sendo preparada para acomodar mais de 5 mil pessoas por noite de desfile, nos dias 3 e 4 de março. Mas a presidente da USGAPA, União das Entidades Carnavalescas de todos os grupos e abrangentes de Porto Alegre, defende a utilização do complexo o ano inteiro. A prefeitura, por sua vez, afirma estar atenta às reivindicações da comunidade carnavalesca. A gente está fazendo essa discussão junto com as entidades carnavalescas, representando o carnaval, para que quais serviços nós podemos agregar a esse espaço, além dos serviços de cultura, que na região norte da cidade é um espaço difícil de se encontrar, voltado a essa característica de eventos de grande porte. Nós não temos na cidade um espaço daquela dimensão ali, em termos de metros quadrados ali. Por mais que o cenário não seja o ideal, as escolas de samba seguem trabalhando para fazer bonito nos desfiles. Todo esse planejamento para colocar isso na avenida, isso é muito bom. Quando chega na finaleira, então a gente já não dorme, o coração é acelerado, a gente não dorme porque a gente acaba ficando montando todas as estruturas no sonho. Até chegar a noite. Até chegar a noite. Até chegar a noite do grande desfile.